A justificativa foi o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, a política do governo brasileiro na região amazônica deixa dúvidas se ainda persegue a redução das taxas de desmatamento. Desde 2008 já foram disponibilizados mais de 95 milhões de euros, o equivalente a 425 milhões de reais por meio dessa parceria para projetos de proteção florestal no Brasil. Recurso de fora é necessário também. O Brasil sempre teve parcerias com muitos países do mundo na área da pesquisa, como é o caso do INPA, na área de projetos de desenvolvimento sustentável com vários países europeus. Eu acho que nós não podemos perder esses recursos. Claro, verificar como o dinheiro vai ser aplicado, isso é fundamental, mas nós não podemos simplesmente romper. Eu acho que nós vamos perder. O Brasil perde quando deixa de ter recursos de fora ou projetos dessa natureza que ajudam o nosso Estado.